Sabem, nós temos um pedaço de vida aqui. Nós construímos isso juntos, não começamos ontem. Já devia me conhecer muito bem pra saber que essa história de filho não pode... Para! Para de chamar o nosso filho de essa história! Agora é seu filho! Seu! Você quis, você planejou, me enrolanda! Tá querendo o que? Não, também ferrar? Me fazer casar na marra? Isso é uma chantagem? Canalha!